Se de noob te envolvente, MHrap novamente Eu sou narutinho, te dou um pau no vale do fim Mano a sakura os olhos, olha pra mim Meu sensei é o ero sem ninguém Tá ligado só que é mó ruim Se você quiser cê pode vir Olha o Kagebushin, sério carrega cura mimim E o mal do senin, minha bag tá cheia de din Eu sou narutinho, a rinato apirando um loirinho Quando eu for o Kagebushin, eles não sabem meu não Eu muito de briga esse gás, muito mais que eu muito de briga o meu cão Eu cresci sozinho, eu não aberto o terceiro quase me deixou vazar pão Ai mo, sem mestre tão suede, com o último set não fui mais a longa Desde o menorzinho, nunca tive juízes, não é causável e você sabe Só vandalizava o monumento do Rokage Eu roubei o pergaminho, ganhei o justiço chato Tiro que eu não tô sozinho, passa a banda na culpa Eu não sou playboy, eu sou favelado Eu sou rápido demais, porque eu sou filho dominado Gato e baiô, eu tô certo, mas nunca tô errado Gosto mais versato noite do que lá, vindo tirar Porque eu sou narutinho Norima não sou super saiyajin Nós é protagonista desse aninho Duvido se eu tentar ganhar de mim Mas acho que este mundo é do meu time Sente o rap, do narutinho, o Zuma Vai com negação, né? Não jude o sucesso O Nude já fala que nada é rochado Um ano de morte, vem cê tá de blé Essa Raku é kawaii de verdade Quando o Amaru tá indo, é moleque, tu apente comigo Pega o rio e torra iniciar E dessa larua e tirado Outro mulher, tô larguinha sagaz Deixa o cagagem impressionar Amassa a placa desse Kiba, mano E desce a camada O Nude não tem saída Ele tá jurado Vai passar na prova, Deus é metido, nem sem paz, é nada Sem dois de Guilherme, bravo, cague o Deus até agora, nada Esse tio fica se achando, porque tem selo e tem sharingan Mas se eu quiser, ouça-se que eu te amassa, mano Porque eu tenho razão a engano Chega de ver que eu diria no maré, sem a maldade Nós invoca o Gama Gun E se eu quero, vingar, já sabe Liberdade, escuto, caco, zú, cê, né Gang, gang, eu tomo seu dinheiro com meu rosa e shuriken Você vai ficar sem, pro próximo vai ser o PEN Sempre falei pra esses caras que é de que um ninja, velho que nós ganha Hoje eu tenho respeito, yeah, ninguém me olha assim Eu sinto que tô da aldeia, agora já confia em mim Se eu quiser, eu dou um pau no Sasuke, meu vale do fim Sabe por quê? Yeah, yeah, eu sou Narutin Te dou um pau no vale do fim Mano, a Sakura só olha pra mim Meu CC é o Ero Senin Tá ligado, Zagamou, Rui, Hakage, Bungin Pera, eu carrego a Kuramimi, irmão do Zenin Minha bag tá cheia de din, eu sou Narutin Ai, nós tá pirando, loirinho Loirinho, loirinho Sede no beat envolvente MH Rap novamente Eu sou Narutin Te dou um pau no vale do fim Mano, a Sakura só olha pra mim Meu CC é o Ero Senin Tá ligado? Só que é mó ruim Se você quiser, cê pode vim Alkage, Bungin Sede, eu carrego a Kuramimi, irmão do Zenin Minha bag tá cheia de din, eu sou Narutin Arrindo a tua pirando, loirinho Quando eu for, eu caguei Eles não sabem o meu nome Eu modifico esse gás, mas eu modifico o meu cão Cris sozinho, eu na pede, o terceiro quase me deixou vazatão Ai, moça em Mestre, tão sede, com o último set, não fui mais a longa Desde Manaus e nunca eu tive juízes Não é causável, e você sabe Só vandalizava o monumento do Oktay Eu roubei o pergaminho, ganhei o justiço chato Tiro que eu não tô sozinho, passa a banda na roupa Eu não sou playboy, eu sou favelado Eu sou rápido demais, porque eu sou filho dominado Gata e baio, eu tô certo, mas nunca tô errado Gosto mais essa Konuchi, do que lá me detira Porque eu sou o Narutin Norima, não sou o super saiyajin Nós é protagonista desse Anin Duvido se eu tentar ganhar de mim Mas acho que o Shimoto é do meu time Sente o rap do Narutinho Zuma Vai com negação pra não justiço, sai Konuchi já fala que nada é machado Do ano de morte, vem cidade black Essa Haku é kawaii de verdade Konohamaru, tu ainda é moleque Tu aprende comigo Pega o rio e torna nesse ice E gasta lá no itirado Outro muletom laranjinha sagaz Deixa o cagagem impressionado Amassa a placa desse Kiba mano E desse Akamai O Neji não tem saída, sai Ele tá jurado Vai passar na prova, Deus é metido, nem sem paz é nada Dois de game pra rocar que o Deus até agora é nada E se o tio fica se achando porque tem selo e tem sharingan Mas se eu quiser eu faço que eu te amassa mano porque eu tenho Rasengan Chega de ver que eu quero dizer não vai né Sem na maldade, nós invoca o Gamakum E se o cravo tem garajá sabe que verdade Ali me excuto com oず, cê né Gang Gang Eu tomo seu dinheiro com meu raro em shuriken Você vai ficar sem Pro próximo vai ser o pen Sempre falei pra esses cara que é jeito ninja velho que nós ganha Hoje eu tenho respeito ye Ninguém me olha assim Eu sinto que tô da aldeia agora Já confia em mim Se eu quiser eu dou um pau no sasque no vale do fim Sabe por quê? He 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 Yeah, I Eu sou o Naruto Te dou um pau no vale do fim Mano, a sakura só olha pra mim Meu cincê é o Erocenin Tá ligado, o Zagamou ruim, ao Kagebuntin Pera, eu carrego a Kuramimi, irmão do Zenin Minha bag tá cheia de din, eu sou o Naruto Ai, nossa, pirou no Loirin, Loirin, Loirin Se de noob te envolvente, MH Rap novamente Eu sou o Naruto, te dou um pau no vale do fim Mano, a sakura só olha pra mim Meu cincê é o Erocenin Tá ligado, só que é mó ruim Se você quiser cê pode vim, ao Kagebuntin Sério, eu carrego a Kuramimi, irmão do Zenin Minha bag tá cheia de din, eu sou o Naruto Ai, nossa, pirou no Loirin Quando eu for o Kagebuntin, eles não sabem meu nome Eu modifico esse gás, muito mais que modifico meu cânio Cris sozinho na bad, o terceiro quase me deixou passar pão Ai, moça e mestre são sete, com o último set não foi mais a longa Desde Manaus e nunca tive juízes, não é causável, você sabe Só vandalizava o monumento do Oktari Eu roubei o pergaminho, ganhei o justiço chato Queiro que eu não tô sozinho, passa a banda na culpa Eu não sou playboy, eu sou favela Eu sou rápido demais porque eu sou filho dominado Gata e baio, eu tô certo, mano, nunca tô errado Gosto mais essa com noite do que lá, vim da tiraca E eu que eu sou o Naruto, eeeh Norima não sou o Super Saiyajin, eeeh Nós é protagonista desse Anin, eeeh Duvido se eu tentar ganhar de mim, eeeh Mas Sashi Kishimoto é do meu time Sente o rap do Naruto em Ozuma Vai com negação pra não justiço o sete O Nude já fala que nós é machado O ano de morte vem cê tá de blé Essa raco é kawaii de verdade Quando o ramaro tu ainda é moleque, tu aprende comigo Pega o rio e torra inicial Eeeh, gasta lá no itirado Outro muletom laranjinha sagaz Eeeh, deixa o cagagem impressionado Amassa a placa desse Kiba, mano E desse Akamai O Nude não tem saída, sabe? Ele tá jurado Vai passar na prova, Deus é metido, nem sem paz é nada Sem gol de Kenny pra rouca, que o Deus até agora é nada Esse tio fica se achando porque tem selo e tem sharingan Mas se eu quiser, ouça-se que eu te amassa, mano Porque eu tenho raza em gan Chega de bocadilha no maré, cê na maldade Nós invoca o Gamabum E se eu quero o Dengar, já sabe que é verdade O Kakuzu, cê nega em gan Eu tomo seu dinheiro com meu rosa em shuriken Você vai ficar sem, pro próximo vai ser o PEN Sempre falei pra esses caras que é jeito ninja velho que nós ganha Hoje eu tenho respeito, yeah, ninguém me gala assim Eu sinto que tô da aldeia agora, já confia em mim Se eu quiser eu dou um pau no sasco e não valei do fim Sabe por quê? Yeah, yeah Eu sou o Narutin Te dou um pau no vale do fim Manda, sakuras, olha pra mim Meu sensei é o Ero Senin Tá ligado? Eu sou o Zagama Ruim, Hakage Bunshin Sério, eu carrego a Kuro Mimim, irmão do Zenin Minha bag tá cheia de Deng, eu sou o Narutin A Rina tá pirando loirinho, loirinho, loirinho Se de noob e te envolvente, MH Rap novamente Eu sou o Narutin, eu sou o Narutin Te dou um pau no vale do fim Manda, sakuras, olha pra mim Manda, sakuras, olha pra mim São sete com o último set, não fui mais ao longo Desde Manaus e nunca tive juízes Nói tá usado e você sabe Só vandalizava o monumento do Hotara Eu roubei o pergaminho, ganhei o justiço chato Queiro que eu não tô sozinho Passa a banda na culpa Eu não sou playboy, eu sou favela Eu sou rápido demais porque eu sou filho dominado Gato e baiô, eu tô certo, mano Nunca tô errado Gosto mais essa connote do que lá, vindo de tiraca Porque eu sou o Narutin, eeeh Norima não sou o Super Saiyajin, eeeh Nós é protagonista desse Anin, eeeh Duvido se tentar ganhar de mim, eeeh Mas Sashiki Shimoto é do meu time Sente o rap, do Narutin e o Zuma Vai com a negação pra não justiço sucesso O Nude já fala que nóis é machado Do ano de morte, vem cê tá de black Essa haku é kawaii de verdade Quando o Hamaru tu ainda é moleque, tu aprende comigo Pega o rio e torna nesse ice Eeeh, gasta lá no itiraco Outro muletou laranjinha sagaz Eeeh, deixa o cagagem impressionado Amassa a placa desse Kiba mano E desse Akamai O Nude não tem saída, sai Ele tá jurado Vai passar na prova, Deus é metido, nem sem paz é nada Seu Deus de Geni pra rouca, que o Deus até agora nada E se o tio fica se achando Porque tem selo e tem Sharingan Mas se eu quiser eu faço que eu te amassa mano Porque eu tenho Rasengan Chega de brincadeira e não vai né Sem na maldade Nós invoca o Gamma Gun E se eu quero o Dengar Já sabe que verdade Futo Kakuzu, Sené Gengeng Eu tomo seu dinheiro com meu Rasen Shuriken Você vai ficar sem O próximo vai ser o Pen Sempre falei pra esses caras que a gente é um ninja velho que nós tem Hoje eu tenho respeito, yeah Ninguém me olha assim Eu sinto que toda aldeia agora já confia em mim Se eu quiser eu dou um pau no Sasuke no vale do fim Sabe por que, haha Yeah, yeah Eu sou o Narutin, yeah Te dou um pau no vale do fim, yeah Manda a sakuras olha pra mim, yeah Meu sensei é o Ero Senin, yeah Tá ligado o Zogão é ruim, ao Kage Bunshin Sério, eu carrego a Kuro Mimim, irmão do Zenin Minha bag tá cheia de din, eu sou o Narutin A Rina tá pirando loirinho, 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 yeah Sede no beat envolvente, yeah MH Rap novamente, yeah Eu sou o Narutin, yeah Te dou um pau no vale do fim, yeah Manda a sakuras olha pra mim, yeah Meu sensei é o Ero Senin, yeah Tá ligado o Sosuke é o Marruin Se você quiser cê pode vim, ao Kage Bunshin Sério, eu carrego a Kuro Mimim, irmão do Zenin Minha bag tá cheia de din, eu sou o Narutin A Rina tá pirando loirinho, quando eu for o Kage Eles não sabem meu nome, não sabe Mude bliga esse gás, muito mague, mude bliga o meu cão Cris sozinho na bad, o terceiro quase me deixou bazar Poxa, o Paimo sem graça tão sete, com o último sete não fui mais a longa Desde Manaus e nunca tive juízes, não é causável e você sabe Só vandalizava o monumento do Roktari Eu roubei o pergaminho, ganhei o justiço chato Deiro que eu não tô sozinho, passa a banda na roupa Eu não sou playboy, eu sou favela Eu sou rápido demais, porque eu sou filho dominado Já te baiou, eu tô certo, mas nunca tô errado Gosto mais dessa Konut, do que lá, me detira Porque eu sou o Narutin Nori, mas não sou o Super Saiyajin Nós é protagonista desse aninho Duvido se eu tentar ganhar de mim Mas Sashi Kishimoto é do meu time Sente o rap, do Narutin e o Zuma Vai com a negação pra não justiço sucesso O Nude já fala que nós é machado Mano de morte, vem cê tá de blefe Essa raco é kawaii de verdade Quando o ramaro, tu ainda é moleque Tu aprende comigo Pega o rio e torra nesse ice E gasta lá no itirado Outro muletão laranjinha sagaz Deixa o cagagem impressionado Amassa a placa desse Kiba mano E desse Akamai O Nude não tem saída, sabe que ele tá jurado Vai passar na prova, Deus é metido, nem sem paz é nada Se eu vou de Gueni pra rouca, que o Deus até agora é nada E se o tio fica se achando, porque tem selo e tem Sharingan Mas se eu quiser ou faço que eu te amasso mano Porque eu tenho raza em ganho Chega de bocadilha e não vai né Cê na maldade, nós invoca o Gamakum E se o carro tem garado, já sabe que verdade O Kakuzu, cê nega em ganho Eu tomo seu dinheiro com meu razo em shuriken Você vai ficar sem, pro próximo vai ser o PEN Sempre falei pra esses caras que é de um ninja velho que nós tem Hoje eu tenho respeito, yeah, ninguém me olha assim Eu sinto que toda aldeia agora já confia em mim Se eu quiser eu dou um pau no sasco e no vale do fim Sabe por quê? Yeah, yeah, eu sou Narutin Te dou um pau no vale do fim Mano a sakuras, olha pra mim Yeah, meu cc é o Ero Senin Yeah, tá ligado o Zagamã ruim Alkage Bungin Sério, carrego a Kuramimi Irmão do Zenin Minha bag tá cheia de din Eu sou o Narutin Ai, nossa, pirou no Loirin Loirin, Loirin Yeah, 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 yeah Bah, tranquila ities Legenda por Sônia Ruberti